Hoje é dia nacional da doação de órgãos. Uma data para lembrar justamente que milhares de pessoas estão nas filas à espera por uma nova chance de viver. Em Arassatuba, o número de captações de órgãos está aumentando, mas muitas famílias ainda resistem na hora de autorizar a doação. Era um sacrifício que a gente vivia, de modiálogos, né? As coisas não convêm. Então, a gente praticamente não tinha uma vida que a gente queria. A fala ainda está debilitada. Há dois meses, Júlio renasceu. Ele recebeu um novo rim, um gesto de solidariedade de alguém que ele não conheceu, mas que demonstrou amor e respeito à vida. Quanta pessoa que faleceu, né? Que deixou esse órgão pra gente, né? Graças a Deus. Eu acho que é uma coisa que se você analisasse bem, a pessoa faleceu, né? Aqueles órgãos dela não vai ter valido. Se ele for um doador, olha que coisa maravilhosa. Ele salvou praticamente a minha vida, não foi? Há oito anos, o técnico em telecomunicações descobriu que sofria de diabetes. Mas já era tarde. Com o passar dos anos, surgiram os problemas. A insuficiência renal colocou a vida dele em risco. Depois de um ano na fila de espera, o alívio de poder dar continuidade aos sonhos, a rotina e a vida. Agora, com o transplante, é outra vida, né? Outra coisa. Outro segmento da vida, né? A vida é um longo caminhar. No meio do percurso, existem muitos obstáculos. Mas a palavra desistir não passa pela cabeça de alguém que aguarda por um transplante. Já as famílias daquelas pessoas que já não têm mais atividade cerebral, podem dar sobrevida à esperança de tantas outras optando pela doação de órgãos. Este é o Moisés. Três vezes por semana, ele tem que fazer hemodiálise, porque os rins já não funcionam mais. Eu tinha um problema de pressão, né? Eu já vinha tratando já há alguns anos, né? Tomando remédio, tudo. Mas não percebi que estava afetando outro órgão do meu corpo, né? Que é o rin. O Moisés é um dos 32.716 brasileiros que estão na fila de espera por um transplante. Só em São Paulo são mais de 15 mil pessoas, segundo o Registro Brasileiro de Transplantes. Uma espera que só pode terminar com o aumento das captações. A Santa Casa de Arassatuba, no Noroeste Paulista, é referência no assunto. Só este ano, já foram 13 captações de órgãos. Por trás disso, um longo trabalho. É feito um protocolo para a confirmação de morte cerebral quando se observa que não há mais atividade no cérebro daquele potencial doador. E aí a gente aborda a família sobre o acontecido. Explica que, infelizmente, o familiar deles faleceu. E a gente põe a opção da doação. E aí a gente trabalha com a família sobre como que é esse processo de doação. Os dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, dos registros de transplantes do Brasil, ainda apontam 43% de recusa no Brasil. Então, quase metade dos familiares acabam recusando a doação de órgãos, que pode estar ajudando muitas vidas. Eu penso assim, primeiramente Deus, né, e pedir para as pessoas que se conscientizem mais, né, que possam estar doando os órgãos, porque vão estar salvando muitas vidas, né, e assim as famílias vão ficar mais contentes e você vai poder ter uma qualidade de vida melhor. A gente está ali fazendo a hemodiálise, aguardando um rim, né. A gente faz os exames e tudo, fica aquela expectativa maravilhosa. Então, quando você recebe uma ligação, você fica totalmente, sabe, você fica alucinado. Você fala, meu Deus do céu, apareceu uma nova oportunidade para a minha vida, né.